E aí, parceiro? Tranquilo? Você vai querer servir? Claro, pô! É meu sonho de criança e meu exército. Não exerce que pilota avião, anda de helicóptero, anda de tanque, anda de viatura, dá tiro, pilota navio. Cara, o exército é muito bom, o exército é muito bom. Nó, cara, sério? Ah, mas eu não vou querer servir, não. Eu já tenho profissão, já. Eu sou tiktok. Cara, você tá dando em mole, pô. Tiktok não dá dinheiro, não, porque dá dinheiro é exército. O pessoal do exército tem dinheiro demais. Ou, quando eu for lá dentro, eu vou falar com o sargento que meu sonho é servir o exército, vai ver. Eu vou servir de todo jeito. Ah, mesmo assim, cara, eu não vou querer servir, não. Vou falar com o sargento, não quero, não. Entra e senta. Espera aí, senta não, o sargento. No chão, palhaço. Tá vendo a cadeira aí, não? Ah, tá. Você quer servir, cidadão? Quero sim, senhor, sargento. Meu sonho de criança e deus, é brasileiro. Muito bom, cidadão, muito bom. Dispensado. Próximo! Oi? Oi, ô caralho. Aqui eu sim, senhor e não, senhor. Tu quer servir, cidadão? Quero não, senhor. Eu já tenho um trabalho. Eu sou tic-tórico. Se comer essa mulher, eu vou ver ver. Cara, eu fui dispensado, velho. Só a gente mandou embora. Cara, eu peguei isso, velho. Fudeu, cara. Fudeu com a minha vida toda, velho. Meu tic-tórico. Amém. Que que é isso, gente? Que barulho é esse? Que toque é esse, gente? Arre, ô guerreiro. É toque de alvorada. Tira o TFN, coloca no flá, bora. Ok. Ok. Os senhores têm três minutos pra ter informe lá fora. Conta a linha em mãos. Para o café. Entendido? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Ô guerreiro. Cadê o seu gol e o seu talher? Ô sargento. É que não deu tempo, não, sargento. Não deu tempo. Por que que não deu tempo, Inso? Guerreiro, todo mundo conseguiu, só você que não. Por quê? Guerreiro, eu vou te dar 30 segundos pra ir lá dentro, pegar seu talher, seu gol e voltar aqui. Sonda aqui. Enquanto isso, todo mundo vai sentar e levantar, bradando. Obrigado, soldado Inso. Ô guerreiro, você tá me devendo. Te dei 30 segundos, você gastou um minuto. Cada segundo que você demorou é 10 seleções pro pelotão. Entendido? Por sua conta. Sim, senhor, sargento. Senhor. Ô soldado, eu não gosto de café, não. Como assim você não gosta de café, guerreiro? Você não gosta de café ou você não gosta do meu café? Eu não gosto de nenhum café, não, senhor. Ah, tá. Foda-se, vai beber do mesmo jeito. Sim, senhor. Pessoalzinho aqui, vocês têm um minuto pra guardar o talher colocar o Tfm e apresentar pra mim aqui. Brasil. Cadê o 606 Inso? Pronto, sargento. Tô aqui, sargento. Ah, bom, guerreiro. Achei que você ia se atrasar de novo. Bora. Agora, quem ia puxar a canção? Pronto, sargento. Eu vou puxar a canção. Brasil, guerreiro. Que que é isso? Que que é isso? Que cinto no coração? Ó, guerreiro. Vou puxar um aqui agora. Brasil, vai lá. Água. Eu não aguento mais, não. Puxa, guia, que eu quero correr. Ah, eu não vou mais, não. Não vou mais, não. Não dá, não. Não vou, não. Foda-se, foda-se. Não vou, não. Baixaria, guerreiro. Por que que você tá chegando agora? Ó, sargento. Eu não aguentei acompanhar a tropa, não, sargento. Você escorre demais. Arreguem, guerreiro. Tá me devendo 40 flexões. Já deixa 20 aí. Senhores, vocês têm 5 minutos pra tomar banho, colocar o camuflado, pegar o material de instrução e apresentar pra mim na sala de instrução. Brasil? Então, senhores, é por isso que é chamado de fuzil automático leve. Permissão, sargento? O senhor poderia repetir, sargento? Eu não entendi essa última parte, não. Arreguem, guerreiro. Não vou repetir, não. Não entendeu porque eu não tava prestando atenção. Se tivesse prestando atenção, tinha entendido. Não entendi, porque o senhor falou muito baixo. Como é que é, Enzo? O que que você falou? Repete. Não, senhor, sargento. Não vou repetir, não. O senhor não entendeu porque eu não tava prestando atenção. Se tivesse prestando atenção, tinha entendido. Mas que porra, guerreiro. Primeiro que tive de vez, é essa. Você já falou com prevenção? Que menina, guerreiro. Mãe. Ó, mãe. E aí, Enzo? Gostou dos 30 minutos que passou na cadeia? Não, senhor, sargento. Não, senhor. Então você aprendeu, né, guerreiro? Aqui quem manda sou eu. Tratou com falta de educação. Me desrespeitou. É cadeia. Brasil? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Muito bom, guerreiro. Muito bom. Pessoalzinho aqui. A partir de agora, vocês têm 3 minutos pra ir no alojamento, pegar o palher, pra gente subir pro rancho. Vai! Grupamento sentido? Grupamento descansar. Grupamento sentido? Tá mexendo por quê, guerreiro? Eu comandei a vontade, por acaso? Sentado em 2. De pé em 2. Sentado em 2. De pé em 2. Arrega o guerreiro. Não é pra mexer em forma, não? Tá faltando alguém aqui. Cadê o Inzo? Pronto, sargento. Pronto, sargento. Tá atrasado de novo, guerreiro. Por quê? Ô, sargento. É que não tá abaixando meu talher, não, sargento. Sentado em 2, Inzo. De pé em 2. Sentado em 2. De pé em 2. Bateria. Frente pra reta guardar. Todo mundo bradando. Obrigado, soldado, Inzo. Frente pra reta guarda. Frente pra reta guarda. Frente pra reta guarda. Aqui é assim, viu, Inzo? Exército é assim. Aqui todo mundo paga. Quando alguém erra. Presta mais atenção, guerreiro. Deixe de ser bisonho. Arrega. Não faz mais sentido. Não faz mais descansar. É indirestado ao rancho. Ordinário. Mais. Ô, soldado. O senhor poderia fritar um ovo pra mim? É porque eu sou vegetariano. E eu não como carne, não. Ovo, guerreiro. Ovo. Você tá de sacanagem com a minha cara, guerreiro? Você tá achando que aqui é restaurante 5 estrelas? Ô, sargento, vem cá pro senhor ver, senhor. Guerreiro, senhor aqui não quer comer carne, não. Pediu pra fritar o ovo pra ele. Como é que é? Ovo? Você tá de sacanagem com a minha cara, guerreiro? Você tá achando que aqui é restaurante 5 estrelas? Você vai comer o que tiver. Você não come carne? Foda-se pra você, guerreiro. Come arroz e feijão. Ó, guerreiro, vai sentando e levantando aí. Você não tá levantando? Sim, senhor. Senhores, graças ao tempo que eu perdi com o 606 Inso, vocês terão apenas 60 segundos para consumir sua etapa. Vai! Ô, guerreiro. Ô, guerreiro, vem cá, vem cá, vem cá. Por que você não consumiu sua etapa toda, guerreiro? Por quê? Ô, sargento. Sargento, eu não consegui comer, não, sargento. Essa comida é ruim, sargento. É ruim demais. Ruim, guerreiro? Como assim? Desde quando picanha e leite condensado é ruim. Opa, confundi aqui, pô. Desde quando carne de monstro e suco do rancho é ruim. Ô, sargento. Eu não consigo comer, não, sargento. Essa comida é muito ruim, sargento. Sargento. Ô, guerreiro. Existe um tanto de gente passando fome e você se recusando a comer a comida maravilhosa que você já se fornece. Ô, guerreiro. Enquanto você não acabar de comer a sua etapa, o pessoal vai ficar pagando lá fora, sentando, levantando, bradando, obrigado, soldado, Inso. Entendido? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Que isso, gente? Que isso, gente? Pelo amor de Deus, gente. Faz nada comigo, não. Ô, guerreiro. A gente tá cansado de ficar pagando sua causa. Você caga o pau e quem paga é a gente. Então agora a gente vai se vingar. Pega esse filha da puta. Pega esse filha da puta. Aprendeu a lição, né? Continua cagando o pau pro CV. O que vai acontecer com você amanhã? E ai de você falar pro sargento. Fala pro sargento pro CV. Ai. Vou falar não. Ai. Querido diário. O meu primeiro dia no exército foi horrível. Não aguento mais isso aqui não. Eu quero embora. Guerreiros. Capitão pagou a missão banca podre ali e eu tô precisando de cinco voluntários. Alguém se manifesta? Algum voluntário? Ou eu vou ter que escolher? Permissão, sargento. É pra fazer o quê? Ah, muito bom, hein? Muito bom. Coelhoso demais. Agora eu só preciso de quatro voluntários. Você tá dormindo na instrução, é isso? Você tá de sacanagem comigo? Eu tô aqui falando pras paredes? Não, sargento, não tô dormindo não, sargento. Eu tava prestando atenção aqui. Tava prestando atenção. Ah, Larinha, então eu não tô vendo coro. Você não tá dormindo não, né? Não tá dormindo não. Vai lá no banheiro agora, enche o cotonho de água, volta aqui para as cinquenta flexão e fica na cadeirinha lá no canto da sala. Arriga. Preciso senhor, sargento. Sim, senhor. Como é que é isso? Tá fazendo pedrinha? Tá achando que aqui é esse coirinho. Não tem jeito. É. Final de semana, paixinha sua, não quer ver. Que delito diário. Hoje, o sargento foi malvado comigo. Será que ele não sabe que palavras machucam? Grupamento, sentindo? Grupamento, descansar. Grupamento, sentindo? Ah. Tá faltando alguém aqui. Cadê o Enzo? Ô, sargento. O Enzo tá lá no alojamento. Arrigo. O que é que aquele pisonho tá fazendo lá? Vai lá chamar ele pra lá em pesquisa. Brasil, sargento. Brasil. É, em sombra, entra em forma, sargento. Cadê a sua fada, guerreiro? Ô, sargento. É que eu tenho que tirar chave do meu armário de novo. Arrigo, guerreiro. Arrigo, viu? Vem cá, Enzo. Paga vinte. O senhor tem troco pra cem, sargento? Você só pode estar brincando comigo, hein, Enzo? Só pode. Graças ao Enzo, todo mundo desfaxina sexta-feira da tarde. Entendido? Grupamento, sentindo? Grupamento, descansado. Grupamento, sentindo? A partir de hoje, o Enzo é o novo xerife do pelotão. Entendido? E eu, sargento? Eu desisto, sargento. Eu desisto. Desiste? Desiste é minha caceta, meu guerreiro. Tá sentindo muito filme de tropa de elite. Coloca essa tropa em forma e apresenta pra mim aqui. Brasil, sargento. Brasil. Ó os meninos. Entra em forma aí. Acerta aí. Ó os meninos? Você tá achando que você tá onde, Enzo? Na rua dessa casa, falando que você usa menino, né? Aqui é zero, guerreiro. Coloca essa tropa em forma e direito e apresenta pra mim aqui. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. O que é o momento do sentido? Pode não descansar. Tropa. Permissão. Eu apresento o sargento Matias pra vocês. Sargento Matias, a tropa. Permissão. Arrigo, viu? Arrigo. Por que que eu não fiz polícia federal? Ah, nem. Pessoalzinho aqui tá muito demorado. Dei cinco minutos pra vocês tomarem banho, trocar de roupa e entrar em forma. E até agora não vi ninguém em forma. Por quê? Ô, sargento, eu já tô acabando aqui. Já, sargento? Eu já tô acabando. Ô, Enzo, você tem 30 segundos pra sair daqui. Começar de agora. Não, melhor, Enzo. Você quer a minha ajuda? Ô, sargento, se não for muito incômodo, eu quero sim. Muito bom, guerreiro. Sabe a escolha é a sua. Muito boa a sua escolha. Eu vou te ajudar. Abre o seu armário aí, guerreiro. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Essa gandola aqui é sua, não é, guerreiro? Então, essa roupa aqui, essa aqui, essa daqui. De quem que é essa mochila aqui no chão? Tudo bom, Enzo. Então, te ensinar a pedir ajuda pra mim, guerreiro. Ô, sargento, a minha mochila, sargento. Você ainda quer minha ajuda, guerreiro? Não, sargento. Pode deixar. Resolvo aqui sozinho. Enzo, você ainda tem 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentado 1, 2, de pé 1, 2. Quem tá aqui dentro tá errado. Todo mundo sentado 1, 2, de pé 1, 2. Sejam bem-vindos ao exército, senhores. O dia só está começando. Entendido? O que que eu tô fazendo aqui? Eu quero a minha mãe. Então, pessoal. O FAO é o fuzil auto... Ô, guerreiro, tu tá prestando atenção? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Então, explica, Enzo. O que que é o FAO? O FAO é o fuzil automático leve, senhor. Sapo. Mas quantas munições que cabem no FAO? 20 munições, senhor. Ah, bom. Tu tá safo, hein, guerreiro? Tá safo. Me responde outra coisa aqui. O que que é FAP? É fuzil automático pesado, senhor. Caraca, Enzo. Tá safo pra caramba, hein. Muito bom, muito bom. Última pergunta, Enzo. Quem é o patrônio do exército? Pedro Alves Cabral, senhor. Pedro Alves Cabral, Enzo? Você tá de sacanagem com a minha cara? Fiquei ontem o dia inteiro falando sobre o patrônio do exército e falando que você ia me lançar uma braba dessa, guerreiro. Tenta de novo. Tenta de novo. Vou te dar outra chance. É... É... Luiz... Lu... É Luiz Inácio Lula da Silva. Aonde foi que eu errei, Deus? Me mostra-se onde que eu errei, amigo. Quem é o YouTube diário? Hoje, um dia, né? Mas que porra é essa aí, soldado? Que merda é essa, não sei o que? Quem que você tá escrevendo aí? Deixa eu ver essa porra. Não, só assim. Não, não, não. É só uma carta pra minha irmã, hein. Deixa eu ver essa porra aí, guerra. Ai, guerreiro. Deixa eu ver essa porra. Se isso for o que eu tô pensando, guerreiro. Davi, deixa eu ver. Ah, não, Sérgio, não, não. Eu vou ficar porra aí, irmão. Pessoalzinho aqui. Hoje, teremos revista de armário. Entendido? E eu vou começar pelo armário do Enzo. Brasil? Pelo meu, Sérgio? Mas por quê? Pois é, guerreiro. Alguém me falou que você tem um diário. Eu tô doido pra saber o que tem escrito nesse diário. Traz ele lá. Toma, Sérgio. Me dá descrever aqui, guerreiro. Então quer dizer que eu sou malvado, Enzo? Que eu sou um tremendo filho da puta? Que eu sou um pau no c**o, guerreiro? Bom, muito bom, meu guerreiro. Olha aqui, tenente. Tá falando do senhor também. O que que esse bizonho tá falando aí? Tá escrito aqui que o tenente é feio pra burro, cara. Você tá rindo, Enzo. Tá engraçado, né, guerreiro? Começa assim mesmo. Começa engraçado, vai ficar sem graça e acaba desgraçado. Você me deve mil flexões, a partir de agora. Já deixa cem, hein? Então eu sou feio pra burro, né, Enzo? Você me deve duas mil flexões. Toda vez que você me vê, você já paga cem. Entendido? Aqui, sub. Tá falando do senhor também, pô? O que que esse urrumbado tá falando de mim aí? Falou que o senhor é chato pra c**o. Paga a missão toda hora. Não faz nada. E tem oi junto, pô. Esse guerreiro tá maluco. Ah, Enzo? Onde você tá vendo oi junto aqui, guerreiro? Enzo? Já abraça, guerreira. As missões boca-poda é tudo sua. Tá me devendo as três mil flexões já, viu, guerreiro? Você quer um ou dois gols, guerreiro? Só um e um soldado. Toma. E só um daqui. Obrigado. E você, guerreiro? Quer um ou dois doze? Só um. Toma. E só um daqui. Obrigado. E você, guerreiro? Quer um ou dois doze? Eu quero dois soldados. Toma. Corpamento sentido? Corpamento cansado. Senhores, canção de expedicionado. Vocês aprenderam a cantar? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Então, canta aí mesmo. Que eu quero ver. Você sabe de onde nós venho? Nós venho lá do morro do engenho. Arrela, guerreiro. Que sabe de onde nós venho? O quê? O quê, guerreiro? Amanhã eu quero vinte cópias da canção de expedicionado na minha mão. Cinco horas da manhã. Entendido? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. O que é que eu quero ver? Nossa, gente. É a presença. Tá aqui. As vinte cópias que o senhor pediu, senhor, guerreiro. Me dá essa aqui, guerreiro. Tá um bicho isso aqui, guerreiro. Nossa, gente. Eu fiquei a noite toda escrevendo. Foda-se, guerreiro. Eu falei pra você escrever, hein. Eu não falei que eu ia, né? Sim, senhor. Grupamento sem tiro. Grupamento, descansar. Grupamento sem tiro. Eu não tô entendendo por que esse bizonho desse Inês tá rindo. Por quê, Inês? Tá engraçado, meu Deus? Não, senhor, sargento. É porque eu não consigo parar de rir, não, sargento. Comece assim mesmo, guerreiro. Comece engraçado, vai ficando sem graça e termina desgraçado. Vai continuar rindo? Não, senhor, sargento. Não, senhor. Bom, guerreiro. Muito bom. Grupamento sentido? Grupamento descansar? Grupamento... Ô, Inês, você ainda tá rindo, Inês. Ô, sargento. É que eu não consigo parar de rir, não, sargento. Ah, não consegue não, né, guerreiro? Ok. Grupamento sentido? Grupamento descansar? Grupamento sentado, um, dois. Não, não, guerreiro. Você não. Você fica em pé, Inês. Quero ver todo mundo sentando, levantando e você em pé, rindo. Grupamento sentado, um, dois. De pé, um, dois. Sentado, um, dois. De pé, um, dois. Ainda tá engraçado, Inês? Não, senhor, sargento. Não tá engraçado, não, senhor. Tá engraçado, não, né, guerreiro? Então, por que você continua rindo? Tá rindo, pô? Então, o pessoal vai continuar pagando por sua causa. Sentado, um, dois. De pé, um, dois. Sentado, um, dois. Para, flexão. Um, dois. Aqui é assim, viu, pessoal. Todo mundo paga, menos o engraçadinho. Depois vocês acertam com ele lá no alojamento. Brasil? Não, sargento. Pelo amor de Deus, sargento. O sargento, pelo amor de Deus, sargento. Ah! Perdeu a graça rapidinho, né, guerreiro? Falei com você que terminava desgraçado. Você não quis me ouvir. Eu vou contar pro tenente? Vai lá, guerreiro. Conta. X-9 apanha dobrado aqui, viu, guerreiro? Sacanagem. Eu quero minha mãe. Senhores, esse daqui é o fuzil 762. A partir do momento que vocês cautelarem ele na maria, vocês não entregam ele na mão de ninguém. Entendido? Só na mão do armeiro, no momento que for devolver o fuzil. Brasil? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Ô, guerreiro. Me empresta o seu fuzil aqui pra fazer uma demonstração, uma instrução. Ai, ai, ai. Não. O fuzil é meu. Me empresta, me empresta, me empresta, me empresta. O sargento falou que não ia prestar fuzil pra ninguém. Se o senhor quiser, só vai lá e pega o seu. Mas que porra, velho. Tudo que eu faço é um emprego. Eu tenho que me lembrar que eu vou me embarar aqui. Eu vou ter medo. Eu vou ter medo. Grupo para a meta, sentido? Grupo para a meta, descansar. Grupo para a meta, sentido? Cobrir. Acerta. Vamos, acerta. Soldado 606 Enzo. Permissão para a transforma, sargento? Ô, seu monstro. Quando a tropa estiver cobrindo, não pede permissão pra entrar em forma, não. Só chegar e entrar. Arrego. Sim, senhor, Zadinho. Sim, senhor. Grupo para a meta, sentido? Grupo para a meta, descansar. Grupo para a meta, sentido? Ô, guerreiro. Por que você entrou em forma sem pedir permissão? Ô, sargento. O senhor que falou ontem que não precisa pedir permissão pra entrar em forma. O senhor que falou. Minha cac... Minha cac... Eu falei que não precisa pedir permissão pra entrar em forma quando a tropa estiver cobrindo. A tropa está cobrindo, guerreiro? Está cobrindo? Não, senhor, sargento. Não, senhor. Então, guerreiro. Então. Vem cá, guerreiro. Vem cá. Arrego, viu? Arrego. Pronto, sargento. Pronto. Você está vendo aquela parede lá no fundo? Você vai lá. Vai ficar pedindo permissão pra ela. Até ela te liberar pra entrar em forma. Brasil. Brasil, sargento. Brasil. Soldado 606, Enzo. Permissão pra entrar em forma na parede. Soldado 606, Enzo. Permissão pra entrar em forma na parede. Soldado 606, Enzo. Permissão pra entrar em forma na parede. Aprendeu, guerreiro? Pedir permissão pra entrar em forma? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Aprendeu, sim, senhor. Muito bom, guerreiro. Muito bom. Agora entra em forma pra ir almoçar. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Ô, demonstro arrombado os infernos. Cadê a permissão pra entrar em forma? Boa, sargento. Tem que pedir agora também? É óbvio, guerreiro. É óbvio. Ô, guerreiro. Você dá sorte que eu não posso te dar umas porradas, viu? Porque se pudesse, guerreiro, se eu pudesse te dar umas porradas, você tava enrolado com ele. Por quê? Que isso, sargento? Que isso? Permissão pra entrar em forma? Ô, meu Deus. Por quê, meu Deus? Por quê, meu Deus? O senhor mandou esse guerreiro pro meu quartel? Senhores, hoje teremos o tiro real de fuzil. Hoje vocês colocarão em prática tudo aquilo que aprenderam na sala de instrução. Muito cuidado com esse armamento, porque ele é letal. Qualquer problema que tiver com armamento, coloca o armamento no chão, chama o sargento pra auxiliar. Armamento sempre apontando pro alvo. Jamais apontando armamento pra trás, senhores. Então, nos alvos em frente, fuga à vontade. Brasil, sargento, Brasil. Ô, sargento, ô, sargento. Ô, demônio! Aponta esse armamento pra frente, guerreiro. Tá maluco? Apontando esse armamento pra mim? Porra! Sim, senhor, sargento, sim, senhor. Você tá de sacanagem com a minha cara, guerreiro? Apontando um fuzil carregado e destravado pra mim? Você tá querendo me matar, guerreiro? Ô, guerreiro, guerreiro, coloca esse fuzil no chão aí e vai sentando e levantando enquanto eu falo. Você é um moleque, guerreiro. Você não merece estar aqui, não. Você não merece safada, não, guerreiro. Monstro! Demônio dos infernos! Ô, guerreiro, pega o fuzil aí. E volta pro tiro. Sim, senhor. Ô, sargento. Sargento, minhas balas acabou, sargento. Bala, guerreiro. Nessa altura do campeonato, você vem falar que isso aqui é bala. Então, toma aqui. Chupa. Ah, não, sargento. Ah, não. Ah, nem. Tem gosto de bala, guerreiro? Não, senhor, sargento. Não, senhor. Então, guerreiro, por que você falou bala? Você não tem gosto de bala, não é bala. Marrego. Três meses de exército, não aprendeu nada ainda. Não, uma coisa você aprendeu, né? Tenho certeza. Sentado um dois, de pé um dois. E você aprendeu. Sentado um dois, de pé um dois. Assim não dá, não. Não dá, não. Se eu falo que é bala, eu tô errado. Se eu cumprimento o senhor na rua, eu tô errado. Se eu não presto continência pro senhor, eu tô errado. Se eu presto continência pro senhor, eu tô errado. Não, sargento. Assim não dá, não. Não dá, não. Inclusive, agora, guerreiro, você tá errado. Tá conversando enquanto deveria estar calado. Sentado um dois. De pé um dois. Sentado um dois. Senhores, hoje teremos o tiro real com 9 milímetros. Cada um de vocês tem 5 munição no armamento. Tudo que vocês aprenderam na sala de discussão será colocado em prática hoje. Muito cuidado com esse anônio. Não quero brincadeirinhos aqui. Entendido? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. O primeiro a tirar ovo é sem vocês, eu mesmo. Sem bisões, esquivinho. Então, nos almas em frente, fogo à vontade. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Pô, sargento. Eu acho que meu revólver estragou aqui, sargento. Ué, o sargento tá atirando. Ou, sargento. Ai, minha caceta. Ô, guerreiro. Você tá querendo morrer? Aponta esse armamento alto, porra. Arrigo, Enzo. Arrigo, viu? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Eu não aguento isso aqui mais não, viu? Existe soldado ruim. Soldado puro. E existe você, viu, Enzo? Arrigo. Pessoalzinho de serviço aí, ó. O subcomandante foi promovido. Não é mais Major César. Sim, Tenente Coronel César. Então, a apresentação fica assim. Bateria, atenção. O subcomandante do grupo, Tenente Coronel César. Corre até ele e apresenta o serviço. Brasil? Brasil, sargento. Brasil. Quem é o plantão da hora? Sou eu, sargento. Sou eu. Você, Enzo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O subcomandante... Bateria, atenção. Com vocês, senhor Tenente Coronel Major César. Permissão, Tenente Coronel Major César. Soldado 606, Enzo. Passa e vi sem alteração. Permissão. O que é isso, guerreiro? Tá maluco? Ai, minha caceta. Eu falei que ia dar merda. Ô, guerreiro. Pronto, sargento. Pronto, sargento. Você estava orando, né, guerreiro? Você estava orando. Não, senhor, sargento. Jamais. Estou super atento para o quarto de hora aqui, senhor. Eu estava orando. Inclusive, sargento, eu incluí o senhor nas minhas orações. Segue. Segue. Dessa vez passa, viu, Enzo? Dessa vez passa. Quase. Ô, guerreiro. Você me viu aqui? Sim, senhor, Tenente. E cadê a continência? Tá cagando, né, guerreiro? Tá cagando. Ô, guerreiro. Cadê a continência? Deixa de ser mocorão, guerreiro. Viu mais antigo? Presta continência. Simples assim. Ô, guerreiro. Cadê a continência? Ô, Tenente. O senhor quer continência? Então toma um combo de continência para o senhor aqui, ó. Toma. Ô, Tenente. Ô, Tenente. Meu Deus, como é que é isso? Ô, os meninos. Ô, os meninos. Aqui, cara. Eu ouvi o soldado antigo conversando ali hoje no alojamento. E parece que amanhã vai ter um negócio de alvorada festiva aí. Eu acho que avisou a gente dormir de camuflado. Todo mundo dormir de camuflado que é melhor, melhor para a gente. O que vocês acham? Sério? Isso é sério, guerreiro? Bizu, bizu. Ô, pessoal. Todo mundo dormir de camuflado aí, viu? Para amanhã a gente não ficar no sanha. Brasil? Brasil? Brasil, porra. Bora! Cai daqui! O que vocês estão fazendo aqui dentro? Quem está aqui dentro está errado. Olha a granada. Rego, guerreiro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, meu Deus do céu. Ô, guerreiro. Por que você está de camuflado? Quem mandou você colocar a porra de camuflado? Hein? O sargento não sabia que ele tenta, amigo, não, sargento. O sargento não sabia, não, sargento. Arrego, guerreiro. Arrego. Você tem 10 segundos para colocar o TFM. Você e a tropa inteira. Entendido? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Você pagou o bizu errado em isso. Arrego viu isso. Arrego. Bizu errado em isso. Bizu errado, como sempre. Eu só queria ajudar, gente. Eu só queria ajudar. Quem mandou conversar? Quem mandou conversar? Está demorado demais isso aqui. Sentado em dois. De pé em dois. Vai trocando de fave. Sentando e levantando. Agora. Frente para a retaguarda. Frente para a retaguarda. Sentado em dois. De pé em dois. Muito amoroso isso aqui. Vocês estão no exército ainda do guerreiro. Vocês estão no exército. Os senhores têm 5 segundos para estar em forma lá fora. Vai! Grupamento Sentido? Grupamento Cansar. Grupamento Sentido? Senhores. Agora nós vamos com o TFM bizurado ali, viu? Não se preocupem. Porque vai ser feupa. Brasil! Os menino. Fiquei sabendo que agora que acabou o internato. Passou a vorada festiva. Agora é só mel, pô. Só mel. Tudo um mel aqui no exército. Tudo do bom e do melhor. Será, pô? Será? Tomara, viu? Porque eu estou sugado, viu? Deus me livre com esse TFM. Crém em Deus, Pai. Jesus! Você está doido? Eu também. Aguento mais nada. Aguento mais nada. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo? Sentado em dois. De pé em dois. Sentado em dois. Frente para a retaguarda. Nada mudou, senhores. Nada mudou. Aqui ainda continua sendo exército. Sentado em dois. De pé em dois. Só bisu errado, Inzo. Só bisu errado. Arrego! Mas que merda, velho. Não acerto uma. Mas que merda. Caraca, eu saio com o Matias ali. E aí, sargento? Ô, sargento! Eu aqui, sargento? Ô, sargento! Ah, minha caceta. Não tem condição, não. Nem no supermercado eu tenho paz. Sai para comprar uma cerveja. Eu pareço o Inzo. Porra, guerreiro. Eu fico gritando aí. Eu dou uma coronga aí. Ô, sargento! Ô, sargento! Tá de sacanagem, guerreiro? Você tá de sacanagem? Eu só não vou fazer se pagar 10 aqui no meio de todo mundo porque ele está no supermercado. E eu tenho bom senso, ó, guerreiro. Não é hora de se pagar 10 aqui agora. Mas amanhã a gente conversa no quartel. Seu bisome! Que isso, sargento? Eu só queria cumprimentar o senhor. Não tem que cumprimentar, não, guerreiro. Eu não sou seu amigo. Amanhã a gente se acerta no quartel, guerreiro. Amanhã a gente se acerta. Senhores, tem guerreiro aqui que ainda não entendeu como é que a banda toca no exército. Ontem, eu saí para comprar minha cerveja e me deparo com um guerreiro me gritando lá dentro do mercado. Igual um mocorongo. Ô, sargento! Ô, sargento! Senhores, o mais moderno não cumprimenta o mais antigo. Espero o mais antigo cumprimentar. E por causa disso, vocês já sabem, né? Permissão, sargento? Quem foi o guerreiro? Precisa mesmo falar, guerreiro? Quem é o mais bizonho da bateria? O mais mocorongo? O que mais dá alteração? Brasil, sargento. Brasil. Já sei quem é. Ah, não, velho! Vou apanhar de novo! Amém! Cara, você não faz ideia do que aconteceu comigo ontem. Estava voltando à casa do meu namorado, tranquilão, umas 10 horas da noite, né? Quando é fé, o guerreiro já encosta. Ô, cidadão, põe a mão na cabeça, mão na cabeça. Encoste na parede. Eu já virei puto. Você tá maluco? Põe a mão em mim, não. Também sou militar. Quero ver quem de vocês é um pra colocar a mão em mim. Mentira, cara. Sem dúvida, não. Fiz, pô. Quando você sabe, o exército é bem mais antigo e PM. Aí eu já virei pro sargento e falei, ô, sargento, coloca esse pessoalzinho em forma e apresenta pra mim. Caralho, Enzo. Você é maluco, cara. Como é que você faz entender? Fiz, pô. Só que aí o sargento pediu uma identificação militar, né? Aí eu tive que mostrar meu cartão de cabeça e minha carteira azul. Aí chamou o adjunto, o oficial de DIU, S2. É por isso que eu tô aqui. Na cadeia. Trinta dias. Porra, velho. Que medo, gente. Fala aí, rapaziada. Tranquilo? Ou, se precisar de alguma coisa, eu tô aí, ô, sargento Hudson. Só me procurar lá na minha sessão. Brasil? Tô aí pra ajudar mesmo, pessoal. Precisa de qualquer coisa, se tiver no meu alcance, pode me procurar lá. Brasil? Sim, senhor, sargento. Brasil. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Não, Brasil, sargento. Brasil. Qualquer coisa, procuro o senhor lá. Obrigado. Cara, melhor sargento do quarteiro e sargento Hudson aí, ó. Nunca vi esse cara mijar ninguém. Nunca vi esse cara estressado. Cara, aquela hora demais, cara. Precisou dele é só ir lá, cara. Cara, gente boa pra caramba. Gente boa mesmo. Fala não, pô. Cara, aí é gente boa demais. Trata todo mundo igual. Do recruta ao oficial. Humilde pra caramba. Nunca vi esse cara estressado com nada. Sempre sorrindo, cara. Gente boa. Cara, gente boa. Ou, e sem falar que o cara é PQD, comando, FE, guerra na selva, guia de cordada, missão de paz no exterior, pacificação. O cara é pica, só. Ou, o cara é pica. Quando eu crescer, eu quero ser igual esse cara aí. Gente boa demais. Ou, eu fico pensando. Mano, pra tirar um cara desde o sério, o cara tem que ser rápido. Tem que ser muito rápido. Ô, guerreiro. Você tá preso, viu? A partir de agora você tá preso. Não quero te ver aqui mais. Seu monstro. Seu de... Fome da minha frente. Bison pra caralho, porra. Arrega-me. Sim, senhor, Samirito. Sim, senhor. Porra, Enzo. O que você arrumou, cara? Como é que você estressa o Savento Utsu, velho? Como é que você foi preso pelo Savento Utsu? Cara, não tem explicação pra você, não, cara. O que você fez? Não, velho. Ele tava de costas pra mim. Eu achei que ele era meu canga. Eu taquei o gol nele. E peguei na bunda dele. Caralho, guerreiro. Tu é bisonho pra caralho. Porra, velho. É bisonho demais, porra. Bisonho demais. Só força aí, guerreiro. Fui. Só força. Ninguém gosta de mim nesse quartel. Eu só fico preso, velho. Mãe. Mãe. Ó, guerreiro. O que você tá fazendo aí? Nada não, subi. Nada não. Como assim nada, guerreiro? Você tá de sacanagem com a minha cara? Visita do Júnior Nossa semana que vem. Cheio de medifi pra calhar. Mato pra capinar. Criqui pra fazer. E eu sei fazendo porra nenhuma aí, guerreiro. O exército e paga vão ficar à toa, guerreiro? Ó, guerreiro. É fértil de você, guerreiro. Vai pegar um carrinho de bom, guerreiro? Quanta logo. Sim, senhor, subi. Eu tô aí. Sim, senhor. Recruta à toa perto de mim? Nunca terá. Enquanto eu for subir no exército brasileiro, nunca terá um recruta à toa. Ó, guerreiro. Tá fazendo o que aí? Não, não, não. Tem faxina pra você aqui. Vem. Vem. Permissão, sabendo. Tem missão. Fala com o senhor. Fala, velho. O que você quer, velho? Ô, sargento. É que eu tenho um compromisso de sinal que você me mandou, guerreiro. Eu queria ver se eu tô aqui, guerreiro. Qual a questão do mundo, guerreiro? Pera, meia-se, leva-me, guerreiro. Nem isso, senhor. Vou abrir a minha agenda aqui, guerreiro. Pera lá, vai lá, guerreiro. Tinha me esquecido que eu tava falando desse caralho, hein? Foi Deus que te mandou aqui, guerreiro. Uou, uou, um golo, guerreiro, senhor. Guerreiro baixou ali. Não tô sem ninguém pra tirar o nosso de sábado. Vai ter que ser o seu, guerreiro. Eu tô, sargento. Meu bom, guerreiro, não posso faltar, né? Ô, guerreiro. Só lá mesmo. Mas eu lembro pra você de novo, eu não posso fazer nada. Tu tava fora desse cara, esse vídeo. Vem aqui pelo ar, pô. Já viu o que tu tava? Quem não ia ver, você vai lembrar, pô. Você deixou de ver, hein, guerreiro? Permissão, sargento? Permissão de falar com o senhor? Ah, minha caceta. O que você quer, guerreiro? Fala. Ô, sargento. Eu queria tirar uma dúvida pro senhor. Eu queria saber por que a missão da Dengue é responsabilidade do exército, sendo que quando tá na água é apenas uma larva, ele deveria ser responsabilidade da marinha, e quando é um mosquito que tá voando, deveria ser responsabilidade da aeronáutica. Você tá com tempo, hein, guerreiro? Você tá com muito tempo pra ficar pensando nisso? Eu sei lá que raio de caralho, que porra é esse? Por que que isso é a missão do exército? Não, guerreiro. Arrego? Sou apenas um sargento. Tem que saber de tudo não, guerreiro. Sonda aqui, guerreiro. Nem, viu, pelo amor de Deus. Sonda aqui. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Permissão. Arrego, guerreiro. Arrego. Mas não é que esse demônio tem razão? Por que será isso? Senhores, amanhã teremos marcha de 8KM, armado e equipado, com a mochila plena. 8KM parece pouco, mas pra vocês que nunca fizeram a marcha, pode ser sugado. Então, senhores, equipem, coloquem o melhor coturno, cantil pleno, e se bizuem, senhores. Se bizuem. Entendido? Sim, senhor. Então, senhores, amanhã, às 7h45, quero todo mundo aqui, em forma, armado e equipado. Brasil? Sim, senhor, sargento. Ok, então, senhores. Até amanhã. Grupamento de sentido? Hora de forma! Marcha! Cara, Sargento tá de sacanagem, né, pô? Marcha de 8KM? 8KM eu faço é correndo, pô. Levar cantil pra quê? Carregar peso? Nem, não levar cantil não, pô. Não vou mesmo. Enzo, enzo. Leva o cantil, pô. Não caga não. Sargento pagou o bizu. Ah, caguei, pô. Caguei. Não vou levar cantil não. E ainda vou encher minha mochila de travesseira pra ficar leve. Enzo, enzo. Não faz isso não, pô. Depois você vai reclamando que o sargento pega no seu pé. Eu pago o bizu sendo ovo, tá vendo? Ah, foda-se. Caguei, caguei. Grupamento, sentido? Grupamento, descansar. Senhores, quero todas as mochilas abertas aqui na minha frente, agora. Amém? Deu? Amém? Ô, guerreiro. Padrão sua mochila. Muito bom, padrão. Mantenha o padrão. Ô, guerreiro. Muito bom sua mochila também, Guia. Muito bom. Enzo. Por que motivo, razão, circunstância, a porra da sua mochila tá cheia de travesseiro, guerreiro? Por quê? Ô, sargento. Sargento eu coloquei pra ficar mais leve, sargento. Ah, então temos um safo aqui, né, guerreiro? Temos um safo. O resto da bateria tá todo errado. Só você que tá certo, né, guerreiro? Só você que tá certo. Bateria sentido? Bateria descansar. Sentado, dois. Bradando, obrigado, soldado Enzo. Frente pra retaguarda. Frente pra frente. Frente pra retaguarda. Sentado, dois. O Enzo, já começou mal, guerreiro. Começou mal. Já tá me devendo cinco voltas na tropa inteira durante a marcha. Brasil! Cinco voltas, sargento. Aninho, sargento. Cinco voltas. Aninho. Você tá apoderando, guerreiro? Repete o que você falou. Você tá apoderando? Não, senhor, sargento. Não, senhor. Você não vê de gracinhos, não, guerreiro, porque eu não tô com paciência, não. Eu não tô com paciência, não. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Sim, senhor. Caraca, velho. Será que aconteceu o santo Matias? Ele tá putaço hoje, velho. Achando geral aí, ó. É claro, né, Enzo? É claro, pô. Hoje tem marcha, pô. Ninguém gosta de fazer marcha, não, pô. Tu fica piruando errado, perdendo ainda. Tô dando mole, pô. Arrego. Verdade, né, cara? Verdade. Vou cagar o pau, mas não. Fica de boa. Tá doido, santo Matias? Tá puto. Daqui a pouco eu me prendo de novo. Nem vou ficar quieto. Fica de boa. Presta atenção aqui. Senhores, estamos partindo pra marcha agora. E durante a marcha, não quero brincadeiras, não quero gracinhas e não quero conversa, senhores. E detalhe, é um atrás do outro. Não um do lado do outro. Entendido? Sim, senhor, sargento. Cadê o Enzo? Enzo, se acusa. Se acusa, Enzo. Pronto, sargento. Pronto. Enzo, você está me devendo cinco voltas na tropa. Está lembrado? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Então, vai, guerreiro. Some daqui. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Não, velho. Tô morrendo de sede. Eu não trouxe água, não. Ô, Silva. Ô, Silva. Me arruma uma água aí, cara. Porra, Enzo. Arrego, porra. Você não trouxe água, não. Eu falei pra você trazer água, pô. Eu falei. Ô, quem está conversando aí atrás? Quem está conversando? Eu falei que a marcha é em silêncio. Silva e Enzo. Cinco voltas na tropa. Vai. Olha lá, Enzo. Olha lá. Porra, velho. Por sua causa. Por sua causa. Eu vou te acertar no alojamento. Pode esperar. Pode esperar. Pô, sargento. Mas cinco voltas? Ah, nem. É correndo, guerreiro. É correndo. Você está andando por quê? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Água. Ai. Água. Pelo amor de Deus. Água. Ô, sargento. Permissão. Sargento. Eu acabei de achar esse carregador ali atrás. Carregador? Deixa eu ver essa porra aqui. Olha só. Isso é um presente pro sargento. Quem que perdeu esse carregador? Quem perdeu já sabe, né? Dez voltas na tropa. Conferindo o armamento aí. Bora conferir o armamento. Se acusa. Quem perdeu o carregador, se acusa. Água. Carregador. Ani. Ani. Foi eu, sargento? Foi eu? Tinha que ser, né? Tinha que ser você. Certo tipo de coisa acontece com um certo tipo de pessoa. É impressionante. Só vai, guerreiro. Só vai. Dez voltas na tropa. Sim, senhor, Sargento. Sim, senhor. Senhores. Estamos encerrando a marcha aqui agora. A marcha foi tranquila. Marcha de 8km é muito leve. Nada demais. Menos pra você, Renzo. Sim, senhor. Agora, senhores. Vocês vão fazer a manutenção do armamento. Entregar o armamento. Pegar o talher. Entrar em forma pra gente subir pro rancho. Entendido? Sim, senhor, Sargento. Sim, senhor. Grupamento sentido? Grupamento descansar. Grupamento sentido? Fala a hora de forma. Marcha! Ai, velho. Eu dei tanta volta na tropa que no meu pulseiro tá marcando que eu andei 20km. Tô todo assado. Com o pé fodido. Com sede. Isso não é pra mim não, gente. Ô, Enzo. Eu paguei por sua causa. Por culpa sua, eu tive que dar 5 voltas na tropa. Te aguardo no alojamento, guerreiro. Te aguardo. A mim, velho. A mim... 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é... Ô, guerreiro! Pronto, Sargento! O que que você tá fazendo aí, guerreiro? Ô, Sargento, eu tô papirando pra ESA, Sargento. Você, guerreiro! Então você quer ser Sargento? Ai, meu Deus, viu? Ai, meu Deus! Sim, senhor, Sargento. O edital saiu essa semana, né? Aí eu comecei a papirar. Bom, viu, Enzo? Muito bom, cara. Eu aqui achando que você é o cara mais bizonho do quartel e você papirando pra ESA. Me surpreendi agora, guerreiro. Pois é, Sargento. Eu não tinha vontade, não, Sargento. Mas depois que eu ouvi o senhor e vi que a vida desse Sargento é fácil, eu quero muito ser Sargento. Só não quero ser chato assim igual o senhor, mas eu quero muito ser Sargento. Tá vendo, Enzo? Tá vendo? Por que que eu pego no seu pé? A gente tá tendo um papo até legal aqui e você vem com essa palhaçada. Sentado em 2. De pé em 2. Sentado em 2. De pé em 2. Só pra não perder costume. Arrego, guerreiro. Arrego! Deixa eu dar uma olhada aí. Qual material você tá usando pra palpegar? Ô, Sargento, eu tô usando esse material aqui que um colega meu me deu ontem. Me dá esse livro aqui, guerreiro. Arrego, guerreiro. Arrego! Que material lixo esse aqui? Tem um erro de português na capa, guerreiro. Arrego. Não vou nem ver o resto. Vou nem ver o resto. Lixo, lixo, lixo. Amanhã, guerreiro. Amanhã cedo você encerra comigo. Vou trazer um material padrão pra você. Brasil? Sim, senhor, Sargento. Sim, senhor. Sim, senhor. Ô, Sargento. Ô, Sargento. O senhor trouxe o material, Sargento? Arrego, guerreiro. Arrego. Primeiro. Cadê a continência? Segundo. Ah, nem, Sargento. Ah, nem... Guerreiro. Trouxe o material pra você. Método QR Code. Com ele, você vai ter acesso ao curso teórico completo da ESA, resoluções de questões em vídeo e, de brinde, você recebe o livro em casa. Pra você que ama ficar com o telefone na mão, só apontar a câmera pro QR Code de cada questão e você tem a resposta no celular. Brasil? Nossa, Sargento. Muito obrigado, Sargento. Muito obrigado. Vou passar a noite inteira estudando, Sargento. Obrigado. Obrigado, guerreiro. Ai, ai, ai. Nada de graça não, guerreiro. Você tá me devendo 500 flexões, 300 barras, 1000 polo chinelo e 500 abdominais, guerreiro. Começar agora. Pô, Sargento. Isso tudo, Sargento. Ah, nem, Sargento. Sargento, por que o senhor gosta de ficar ralando os outros? Qual a finalidade disso? Que isso, guerreiro? Você não sabe, não? A cada 10 flexões que você faz em meu nome, eu fico mais forte, pô. Olha pra você ver. Ó o bíceps do pai. Sério mesmo, Sargento? Sério? Não, né, guerreiro? Deixa de ser bizonho. Eu gosto de ver a sofrimento do recruta. Sentado, um, dois. De pé, um, dois. Sentado, um, dois. De pé, um, dois. Frente pra retaguarda. Frente pra frente. Frente pra frente. Posição de flexão. Um, dois. Ô, presta atenção aqui. Hoje é um dia muito importante pro pessoal do Exército Brasileiro, senhores. Hoje, dia 19 de abril, é comemorado o dia... Dia do índio! Ô, guerreiro. Quem te deu autorização pra falar? Vai. Sim, senhor, tá aí. Sim, senhor. Arrego, guerreiro. Então, senhores. Hoje é comemorado o dia do... Dia do índio! Ô, guerreiro. Você tá de sacanagem com a minha cara, guerreiro? Você tá de sacanagem com a minha cara, Enzo? Você tá achando que eu sou moleque? Cessa o papo, guerreiro. Porra! Sim, senhor, Sargento. Sim, senhor. Desculpa. Arrego, guerreiro. Arrego! Então, senhores. Hoje, dia 19 de abril, é comemorado o dia do índio. Ô, meu Deus do céu. Dia do Exército Brasileiro. Tá vendo, guerreiro? O que você me faz fazer? Arrego! Arrego de sua causa, guerreiro. Sua causa. Guerreiro, a faxina do final de semana é sua. Sexta, sábado. E lembrando que domingo começa o campo, guerreiro. Domingo. Você me aguarde. Sim, senhor, Sargento. Sim, senhor. Você me aguarde, guerreiro. Você me aguarde. No campo inteiro, em todas as pistas, eu estarei lá. Me aguarde. Sim, senhor, Sargento. Sim, senhor. Mas hoje é dia do índio. Eu aprendi na escola que hoje é dia do índio e hoje é dia do... Ninguém gosta de mim nesse quartel. Eu só fico preso, velho. Mãe! Mãe! Ô, Matias! Tô precisando de um guerreiro bom pra me auxiliar na faxina ali. Pô, subi. Guerreiro bom? Tem não, subi. Um guerreiro que tem aqui agora é o Inzo. Serve? Porra! Só o Inzo mesmo? Manda ele apresentar pra mim lá na subtenência. Brasil, subi. Vou mandar ele lá. Ô, Inzo! Vem cá! Pronto, Sargento. Pronto. Vai lá na subtenência e se apresenta pro subi. Sim, senhor, Sargento. Sim, senhor. Permissão, subi. Soldado 606, Inzo. O Sargento Matias pediu pra eu apresentar pro senhor aqui. Ô, guerreiro. Sua fama aqui no quartel não é muito boa, não. Fiquei sabendo que eu sou o cara mais bizonho que tem no quartel. Então, muito cuidado aqui na subtenência pra você não se machucar. Tem muito material cortante aqui, viu, guerreiro? Muito material cortante. Sim, senhor, senhor. Sim, senhor. Vem cá que eu vou te passar as missões. Pegar essas barracas aqui, colocar lá fora pra embarcar na viatura, porque semana que vem tem campo, guerreiro. É as barracas, o saco Lister, as linchadas. Esse material todo aqui, guerreiro. Colocar tudo lá fora. Brasil? Sim, senhor, subi. Sim, senhor. Assim que você acabar, você me chama, que tem um material ali que tem que colocar dentro do saco VO. Eu vou te ajudar. Brasil? Sim, senhor, subi. Sim, senhor. Ô, subi. Permissão, subi. Permissão pra ir no banheiro, subi. Tô apertadão. Arreguem, guerreiro. Arreguem. Vai lá, rapa. Sim, senhor, subi. Sim, senhor. Ô, guerreiro. Cagou, guerreiro. Cagou? Ainda não, sargento. Ainda não. Mas eu tô indo lá agora. Você tá de sacanagem, guerreiro? Eu perguntei se você cagou pra continência. Porra. Não quero saber de suas necessidades fisiológicas, não. Arreguem. Sentado um dois. De pé um dois. Sentado um dois. De pé um dois. Frente pra reta. Aguarda. Frente pra frente. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Arreguem, guerreiro. Arreguem. Sonda aqui. Sonda aqui. Permissão, subi. Eu já voltei do banheiro, subi. Já voltei. Ok, guerreiro, ok. Vai lá acabar aquele negócio logo pra gente ir embora. Vai. Permissão, subi. Eu acabei o material que o senhor mandou. Agora só falta colocar o resto do material dentro do saco VO. Se eu pediu pra chamar o senhor, eu já acabei. Bom, guerreiro. Muito bom. Agora você pega o saco VO aí. Eu vou pegar o material aqui, que é o material frágil. E você segura o saco VO que eu vou colocar dentro. Abre a boca. É a boca do saco burro. Ah, tá. Pelo amor de Deus, guerreiro. Pelo amor de Deus. Eu já vi guerreiro burro. Ignorante. Mas igual a você, é a primeira vez. Sonda minha exceção. Sonda minha exceção. Quero ver isso que mais não. Pô, subi. Sacanagem. Palavras machucam. Permissão. One. Two. Three. Ô, Bizon. O que você tá fazendo aí? E aí, cara? Tô estudando pra ESA, pô. O inglês pra ESA aqui. Inglês pra ESA? Você vai fazer a ESA também? Sabia não, pô? Muito bom, cara. Muito bom. Também vou fazer. Cara, tem um bizu master aí que você matiza e me pagou. Você quer saber? Sério, bizu? Claro que eu quero. E qual que é? Cara, eu até te pago bizu. Mas você sabe, né? Uma mão lava a outra. Você fica me devendo uma. Brasil. O que você quer em troca? Uai, Enzo. Tudo é combinado, né, meu camarada? Vamos fazer um negócio bom pra mim e pra você. Você faz a minha faxina porque eu te pago bizu. Pode ser? Faxina, velho. Ah, nem faxina não, pô. Ah, nem faxina não. Arreguem, guerreiro. Arreguem. Então, tira uma guarda pra mim no domingo. Guarda? Guarda eu tiro. Guarda eu tiro. Nossa, mas que burro. Quem troca uma faxina pro guarda? O quê? Nada não, pô. Nada não. Ah, tá. Aqui, Enzo. O bizu que o Sérgio Matias me passou é o canal do Tiago em inglês. Tem matéria pra ESA, ICFX, SPSEX, todas as carreiras militares. Dá uma olhada lá pra você ver, cara. Dá uma olhada. Canal Tiago em inglês. Cara, tô safo no inglês já, cara. Tô safo. Sério, cara. É bom mesmo? Eu vou olhar hoje sem chegar em casa. Sério, pô. O canal do cara é top. Confia no pai aqui, pô. Chegar em casa, você olha lá pra você ver. Tiago em inglês. Até eu sei que é meio bizonho e vai aprender com facilidade. Pode confiar no pai aqui. Tá bom, então. Ok. Assim que chegar em casa, eu vou dar uma olhada. Cara, eu tô com a sensação de que fui passar pra trás? Estranho, você. De nada, pô. Isso não existe, não. Isso é coisa que eu tô colocando na sua cabeça. Relaxa. O que vocês estão fazendo aí? Nada não, Subi. Nada não. O quê? Ai, tô no peito. Nossa senhora. Recluta parado perto de mim. Ai, meu Deus do céu. Ai, tô no peito. Ô, Guerreiro, você tá de sacanagem com a minha cara, né, Guerreiro? Cheio de coisa pra fazer. Banheiro pra lavar. Mato pra capinar. Meio fi pra calhar. Eu sei fazer nada, Guerreiro. Arrego, Guerreiro. Arrego. Ô, Guerreiro, vem cá. Vem, vem. Sim, senhor, Subi. E você, Guerreiro? O que você tá fazendo aí? Ô, Subi, eu tô de missão pro Capitão. Missão do Capitão? Então, soma daqui, Guerreiro. Soma daqui. Sim, senhor, Subi. Sim, senhor. Obrigado, Pranchita. Senhores, como vocês sabem, o campo está chegando e amanhã teremos revista de mochila. Trago a mochila completa com os kits do campo, que amanhã eu irei revistar. Entendido? Sim, senhor, Sargento. Sim, senhor. Vamos abrir as mochilas e deixar os kits à mostra, que eu vou fazer revista agora. Brasil? Sim, senhor, Sargento. Sim, senhor. Deixa eu ver sua mochila aqui, Guerreiro. Muito bom, Guerreiro. Mochila padrão. Bom, eu acho que tá aí dentro. Kit. Todos os kits estão aí, né? Deixa eu dar uma olhada nesse kit aqui. O que tem aqui dentro? Muito bom, Guerreiro. Kit padrão. Padrão. Isso aqui mesmo. Isso aqui mesmo. Muito bom. Muito bom. E essa mochila aí, Guerreiro? Padrão, padrão. Fada reserva. Coutura reserva. Muito bom, muito bom. Poncho. Todos os kits estão aí, né? Padrão, Guerreiro. Pode guardar essa mochila aí. Enzo, Enzo. Vamos ver essa mochila sua aí, Guerreiro? Vamos ver? Porra, essa aí, Guerreiro. Cadê sua fada reserva? Cadê o cotura reserva? Cadê? Cadê? Ô, Sargento, é que a minha mãe não me entregou ainda não. Eu pedi pra ela lavar e não me entregou ainda não. Ô, Guerreiro. O combinado não foi trazer essa porcaria hoje? Ontem na reunião não falei? E por que você não trouxe? O problema é seu, Guerreiro. A-Z-M pra você, Guerreiro. A-Z-M. Sim, senhor, Sargento. Sim, senhor. Eu caguei o pau, Sargento. Cagou o pau mesmo, Guerreiro. Cagou o pau mesmo. Arrego. Pelo menos você trouxe os kits, né? Deixa eu dar uma olhada nesse kit aí, Guerreiro. Sim, senhor, Sargento. Sim, senhor. Toma. Arrego, Guerreiro. Barulheira desse kit, hein? Arrego. Lixo, li... Lixo, Guerreiro. Lixo. Pela... Parece uma escola de samba isso aqui, hein, Guerreiro? Não. Toma essa merda. Toma essa merda. Pelo amor de Deus, Guerreiro. Ô, Guerreiro. Put... Put... Ô, Sargento. É que eu tô tirando muito serviço, Sargento. Eu não tive tempo de arrumar meu kit, não, Sargento. Não teve tempo isso. Não teve tempo. Tem umas três semanas que eu tô falando desse kit, Guerreiro. Arrego, viu, Guerreiro. Arrego. O que que você faz quando você chega na sua casa? O que que você faz de dez até seis horas da manhã? Hein? Eu durmo, Sargento. Nesse horário eu tô dormindo. Então, Guerreiro. Você tem tempo, sim. Não vem com essa desculpa que não tem tempo, não. É só você não dormir que você tem tempo. Arrego, viu, Guerreiro. Sentado em dois. Tipo em dois. Sentado em dois. Tipo em dois. Arrego, Guerreiro. Arrego. Ainda vem com essa cita poeira da sua mãe. Sua mãe já tá na foda dessa cita poeira lá. Pelo amor de Deus, Guerreiro. Você é um lixo. Fafarrão. Você não merece essa farda, não seu lixo. Sim, senhor, Sargento. Sim, senhor. Desculpa. Arrego, Guerreiro. Arrego. Desculpa nada. Militar não pede desculpa, não. Militar não erra. Simplesmente assim. Militar não erra. Ó, Guerreiro. Você tem até o horário do almoço pra aparecer com esse kit completo aqui. Farda, coturno, poncho e o kit. Entendido? Sim, senhor, Sargento. Sim, senhor. Permissão, Sargento. Permissão. Ó, Sargento. Eu não consegui montar meu kit, não. A fataria tá fechada, Sargento. Arrego, Guerreiro. Arrego. Coitado de você no campo, Guerreiro. Você vai sofrer demais. Coitado de você. Sim, senhor. Eu falei que não queria sair dessa merda desse exército. Eu odeio essa merda. Eu quero ir embora da minha casa. Eu não quero estar aqui, não. O senhor é chato. Ah, não, senhor. De novo aqui? Ah, nem, senhor. Senhores, como vocês sabem, o campo começa no domingo cedo. Então, no sábado, às 20 horas, quero todo mundo aqui no quartel pronto. Entendido? Sim, senhor, Sargento. Então, senhores, vou comandar o fora de forma aqui. Vocês se preparem, senhores. Se preparem. Se visurem pro campo, senhores. O campo é sugado. Então, se visurem. Brasil. Grupamento sentido? Grupamento descansado. Grupamento sentido? Fora de forma! Marche! Acerta. Acerta. Senhores. Revista surpresa. Todo mundo abrindo as mochilas agora. Se tiver algum bizu aí, é meu, viu? Qualquer bizu é meu. Entendido? Anem? Anem? Meus bizu? Anem? Oi, Zé, guerreiro. Deixa eu ver essa mochila só aí. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, tá safo, tá safo. Kit completo. Trouxe bizu aí não, né, guerreiro? Não trouxe não, né? Brasil, Brasil. E você, guerreiro? Trouxe bizu? Brasil, Brasil. Enzo, Enzo. Meu guerreiro favorito. Pronto, sargento. Pronto. Trouxe bizu, guerreiro? Você sabe. Se tiver trago, é meu. Trouxe, sim, senhor, sargento. Eu trouxe algumas coisinhas aí pra mim. Pra você, guerreiro? Não. Bizu agora é meu, guerreiro. Deixa eu ver o bizu aí. Abra a mochila. Caraca, guerreiro. O tanto de bizu que tu trouxe. Tu trouxe foi a fábrica de chocolate, guerreiro. Olha só. Biscoito, barro de chocolate, amendoim. Caraca, você vai ter tempo de comer isso quando, guerreiro? Você tá no campo, guerreiro. Não é colônia de férias, não. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Sabia que tem uma coisa boa nesse guerreiro? Bizu pra caralho. Ô, sargento. Sacanagem, sargento. Meu bizu. Você vai pegar tudo. Eu vou ficar com o quê? Preocupa não, guerreiro. Preocupa com comida não. A melhor comida do mundo você vai comer no campo. Você vai ver. No campo tem a melhor comida do mundo. A melhor comida do mundo tá no campo. Olha a coisa aqui, guerreiro. Você trouxe esse tanto de bizu. Mas você montou seu kit? Montei, sim, senhor, sargento. Montei, sim, senhor. Bom, guerreiro. Muito bom. Deixa eu dar uma olhada no seu kit aí. Bom, guerreiro. Muito bom. Arrumou um kit decente, né? Devolveu essa poeta sua mãe? Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Eu entreguei essa poeta a ela. Muito bom, guerreiro. Muito bom. E por incrível que pareça, tá tudo certinho no seu kit. A farra tá aí, o poncho tá aí, o coturno. Tudo empacotado, né? Muito bom, guerreiro. Um ponto pra você, guerreiro. Mas como você me deve uns mil pontos, já vai. Mas por que, sargento? Eu não fiz nada. Não fiz nada ainda. Não fez, mas vai fazer, guerreiro. Eu te conheço. Então, pra evitar enrolações, sentado um dois. De pé um dois. Sentado um dois. De pé um dois. Frente pra frente. Frente pra retaguarda. Frente pra direita. Frente pra esquerda. Sentado um dois. De pé um dois. Isso é só um aquecimento, guerreiro. No campo é pior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.